No Brasil pode ser encontrado oito espécies de cervídeos, nove com o cervoax que foi introduzido. Os de origem brasileira são elas, veado catingueiro, veado campeiro, cervo do Pantanal, veado roxo, veado de mão curta, veado mateiro, veado mateiro pequeno e o veado cariaco. Que é o que vamos conhecer hoje. Pessoal, antes de tudo, taca o dedo nesse botão de se inscrever e não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais como o Instagram e o TikTok, ok? E aí amante dos animais, vocês já conheciam essa espécie de veado cariaco? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, ok? O bicho é bonito, né? E é a única espécie de veado que é encontrada na América do Norte, Central e do Sul, sendo sua distribuição desde o sul do Canadá até o norte do Brasil. Essa é uma das espécies de cervídeos menos estudadas no Brasil. Não se sabe corretamente sobre a sua distribuição, mas o pouco que se sabe é que são encontradas nos estados de Roraima e Amapá, ao norte do rio Amazonas. Já foram catalogadas 38 subespécies do veado cariaco. A subespécie encontrada no Brasil é Odocoileus virginianus cariaco. Essa subespécie é muito menor do que as subespécies encontradas na América do Norte. Só para vocês terem uma noção, a subespécie encontrada no Brasil pode pesar de 30 a 50 quilos, enquanto a subespécie norte-americana pode pesar até 200 quilos. E a subespécie encontrada no Brasil, a sua altura é de 70 a 70 centímetros até a cernilha, então é muito menor que as encontradas lá para as bandas da América do Norte. A sua pelagem muda dependendo da época do ano. Os costumam ser marrom com cinza, garganta e o ventre são brancos. O dimorfismo é bem aparente. Os machos são maiores e possuem as galhadas, que caem todos os anos depois do período de reprodução, e voltam a crescer. As fêmeas não possuem as galhadas. Podem correr bastante, se tornando um alvo difícil para os predadores. É encontrada em áreas de pradarias, montanhas, semidesertos e florestas temperadas. Quando presente o perigo, levanta o rabo branco, como um meio de sinalizar perigo. Por isso que recebe o nome de veado de cauda branca. Os machos costumam ter hábitos solitários, mas podem se unir a pequenos grupos. As fêmeas podem formar grupo com outras fêmeas e seus filhotes. Nos Estados Unidos, 70% dos nascimentos costumam ser de gêmeos, enquanto os daqui costumam ter somente um filhote. No período de reprodução, os machos enfrentam outros machos usando suas galhadas para ferir seus oponentes. Algumas vezes enroscam as galhadas, o que acaba levando à morte desses animais. O que acaba de fazer? A gestação leva sete meses, e como eu já disse, nasce um filhote. Não são tão territorialistas como outras espécies de cervídeos. Não se sabe como está seu status de conservação, já que não é um animal tão estudado aqui no Brasil. Sua expectativa de vida na natureza é cerca de 10 anos. A subespécie encontrada no Brasil evita as florestas densas, preferindo áreas de savanas, matas espinhosas e florestas decíduas. Tem hábitos crepuscular, ou seja, prefere o nascer e pôr do sol para estar mais ativo. E também tem hábitos noturnos. Amante dos animais, eu espero que tenham gostado de conhecer este animal brasileiro pouquíssimo conhecido. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Então, nos vemos no próximo.